Com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela